Ai, ai gente, acabei de ter um soninho da tarde muito gostoso, ai, eu tô muito cansada, muito cansada mesmo, eu já desfila da minha mala, minha mala, tipo, tá sem nada das minhas roupas, eu guardei todas as minhas roupas, já dentro do meu armário, e eu já tomei o banho, já lavei meu cabelo, porque eu precisava muito lavar meu cabelo, ai, ai, eu descansei agorinha, tô muito cansada ainda, mas... Peguei meu celular pra gravar umas coisinhas pra vocês, tudo, e, sério, eu tô muito cansada ainda, tipo, viajar é gostoso, viajar é legal, mas quando eu chego em casa é a melhor coisa do mundo, sério, é uma delícia, mas eu tô com muita fome, eu tô com muita fome mesmo, ai, enfim, gente, eu acho que agora deve ser umas 4, 5 horas, por aí, e eu vou ver alguma coisa pra comer aqui em casa, E eu queria entender porque minha casa tá tão escura assim, sério, olha isso, tá tudo, tá tudo um breu, meu Deus do céu, parece uma casa de terror, né, que isso, senhor amado, dá até medo, mas, enfim, eu vou descer aqui embaixo, porque eu tô com uma fome, E eu não faço ideia o que tem pra comer, mas, tem que comer alguma coisa, né, senão ferrou, ai, ai, gente, agora, eu tenho que procurar alguma coisa pra comer aqui em casa, e eu não faço ideia o que eu posso comer, Porque eu acho que minha mãe, eu acho que ela saiu de casa e não voltou mais, e de verdade, minha casa não tem nada pra comer, olha isso, tá muito ruim, e eu só queria comer um só rodinho, porque, gente, juro, eu não sei cozinhar, não faço ideia, ai, ai, não sei o que eu posso comer, mas eu acho que eu tô com muita sede, acho que eu vou tomar uma água, não sei, ó, vizinho, não tem nada, olha essa garrafa aqui, Ai, tô muito cansada, juro, dá vontade de dormir de novo, mas, oxê, o que é isso, o que é isso, o que é isso, é, minha mãe escreveu isso pra mim, minha mãe escreveu isso pra mim, é, tá, calma, vamos ler isso melhor, Tita, nós fomos viajar, eu, minha mãe no caso, o pai, e o Felipe, pra SP, que é São Paulo, é, tentei te ligar, para avisar, mas o seu lugar estava desligado, Me liga depois, se cuida, e cuida da casa, é, dá comida pra coruja, e pro periquitube, te amo, mamãe, Cara, eu não tô acreditando numa coisa dessa, meu Deus, o que que eu vou fazer agora da minha vida, juro, eu tô muito perdida, o que que eu vou fazer agora com essa carta escrita, eu tô perdidaça, calma, deixa eu pegar aquela carta de novo, pra ler de novo, Porque, sério, eu não consigo acreditar numa coisa dessa, gente, de verdade, a casa tá toda desarrumada, porque eu não tinha parado pra perceber isso, olha isso, minha mãe nunca ia deixar isso acontecer, E porque eu não tinha pensado, que a minha mãe tinha saído, tipo, viajado, eu pensei que a minha mãe tinha saído, tudo, cara, como minha mãe, ela pode ter deixado eu, aqui em casa, gente, juro, essa casa, me dá muito medo de ficar aqui sozinha, juro, olha o tamanho dessa casa, Nossa, essa casa é muito grande, me dá muito medo mesmo, e eu tenho o pavor de ficar nessa casa sozinha, sério, eu tô com muito medo, eu não sei mais o que eu possa fazer, ai, juro, o que que eu faço, tipo, acabei de voltar de viagem, eu não sei cozinhar nada, eu não sei fazer comida nenhuma, Em casa não tem nada pra comer, eu tô meio doente, eu só queria ver minha mãe e meu pai, porque eu tô com muita saudade deles, e eu descubro que eles foram viajar sem mim, tipo, tudo bem, acabei de voltar de viagem, tudo, não tem problema, mas, eu acho que eu vou ligar pra minha mãe e conversar com ela, é, ligar depois pra ela, que ela tá falando pra ligar depois, cara, eu tô em choque, total, eu não acredito que eles foram pra São Paulo, Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando mesmo, eu vou ligar pra minha mãe e vou, sei lá, conversar com ela, entender porque ela foi pra São Paulo, tipo, eu vou mandar mensagem pra minha mãe perguntando porque ela não me avisou nada de me mandar mensagem, né, ela não me mandou nada, mas, enfim, eu vou ligar aqui pra minha mãe pra ver, né, o que que tá acontecendo, porque ela foi pra SP do nada, ai, eu não tô acreditando, eu tenho que ficar nessa casa sozinha, Eu tenho muito medo É, tu liga agora pra minha mãe, vamos ver se ela atende, oi mãe Oi filha, tudo bem? Ai, como é você? Tô bem, tô bem, ô mãe, que história é essa? Que você foi viajar pra São Paulo e, dê-me avisou Ô filha, eu tentei te ligar, mas seu celular tava desligado, você viu o bilhetinho que eu deixei pra você? Ah, eu ouvi, tô vendo agora? Ah, então, a Adri me avisou que você já tava em um... Em Londrina É, eu ia chegar hoje de manhã cedinho, você já tá em casa, então? Tô, tô aqui, eu tô morrendo de fome Ah, que bom filha Que eu tô com muita fome Que bom, você aproveitou bastante lá, hã? Eu aproveitei, eu aproveitei até demais Mas mãe, eu quero saber agora, assim, o que que vai acontecer? Porque eu tô com muita fome, eu tô sozinha em casa, eu tenho um pavor de ficar nessa casa aqui O que que eu faço? Ah filha, você se vira Por quê? É porque a gente teve que fazer uma viagem pra resolver umas coisas aqui em São Paulo, né? Tomar caminho, vai demorar um pouquinho pra chegar Ah, vocês já tão vindo pra cá, não tô entendendo Ah, eu acredito Não, a gente tá indo pra São Paulo Ah, vocês tão indo, vocês tão chegando em São Paulo Ah, entendi E aí eu vou resolver umas coisas e já volto, não vou demorar muito não Quantos dias? Nossa, três dias, três dias? Nossa, mãe, é muito tempo O que que eu vou fazer? Se der certo, né? Se der certo, eu tô pensando Senão vai ter que ser, vai aumentar por uns sete dias Vai depender do negócio aqui Nossa Eu nem vou falar o que é, porque é coisa de adulto, você não vai entender Tá Mas fica tranquila, ó É, em casa é seguro Se qualquer coisa você pede comida Ah, meu Deus Tem que dar comida pra coruja e pro periquitube, tá? Ah, eu sei, você falou aqui Na carta Mas... Você falou aqui, ó Pode ficar tranquila, a casa é tranquila Não, a casa é... Não faz barulho nenhum Não, faz dez vezes Mas aí você dorme com a luz acesa, filha Ué? Ah, meu Deus do céu Aí se precisar, vai no mercado, compra umas coisas pra você comer Ah, você acha que eu vou no mercado, mãe? Eu não consigo nem... Gatinhar direito, andar direito Ah, filha, você começa a se virar, ué Você não vai pra praia sozinha? Se virou sozinha? Tá, mas tinha pessoas comigo Não tava literalmente só eu Tinha outras pessoas comigo Mas eu tentei te avisar Porque eu fiquei te esperando Pra você vir com a gente Porque eu não sabia se você queria vir ou não, né? Sim Mas... Seu celular tava desligado E eu tinha que sair pra resolver Acho que ela nem vai querer ir Ai, meu Deus do céu O Léo tá aí O Léo tá aqui em Londrina? O Léo não foi? Eu vi que o carro do Léo tá aqui Por que o carro dele tá aqui? Ah, porque ele mudou de casa, né? Aí agora ele só pode deixar alguns carros lá Aí ele vai deixar esse aí por enquanto Até ele se organizar lá certinho Ah, tá Mas ele tá na casa dele Ah, tá Na casa nova Ele tá organizando lá também Entendi Mas... Você não vai morrer de fome De nada Ai, meu Deus do céu Aí só deixa a casa arrumada É... Do jeito que eu deixo É... Vai ter uma comida Um arroz, frito, um ovo, sabe? Ah, mãe, eu não sei fazer um arroz Não sei fazer um ovo Não sei fazer feijão Não sei fazer batata Não sei fazer carne Não sei fazer nada Não sei, só sei expirar A única coisa que eu sei É só... Expirar Miojo, miojo, você sabe? Miojo, eu nunca soube fazer Sempre queimei o miojo Pipoca Pipoca Do micro-ondas Micro-ondas E ainda queima, né? E ainda queimou Ah, vinda, se vida Você não vai morrer de fome Qualquer coisa você... Ai, meu Deus do céu Você pede pro seu irmão Levar comida pra você Enfim Mas... Dorme lá na minha cama Ou no seu quarto Que faz menos barulho Tá Porque a casa tá estralada, sabe? Dá, cara, nesse barulhão Mas é... É, que a casa é antiga, né? Não tem nada em casa, não Tá bom, filha? Ó, eu tô na estrada A ligação tá meio ruim Não tô te escutando Tá É que não tô falando nada, né? Deideira assassinar Não, mas... Não, mas você vai ficar bem Você vai ver Que é gostoso Aí você aproveita Mas nada de festinha Nada de bagunça em casa, hein? Tá Tá bom? Eu acho que você vai precisar Fazer uma comprinha Porque realmente Acho que não tem nada na geladeira É, a gente não tem nada aqui Eu fui pegar um gosto pra comer Não tinha nada Nada, nada, nada Isso Mas aí você vai ter que pegar Do seu dinheiro, tá, filho? Porque eu não deixei dinheiro Pra você, não Ah, meu Deus do céu Tá bom, tá bom Vai pegar do seu dinheirinho Espero que você não tenha Gastado tudo na sua viagem É, não sei quanto que eu gostei não Mas tem que ver aqui Mas tá bom, mãe Boa sorte, viu? Te amo Obrigada Te amo também E... Qualquer coisa você me manda mensagem Aí eu tenho que te ajudar Mas... Eu vou... Desligar aqui, tá bom? Tá bom, mãe O meu pai tá te mandando um beijo O Felipe também Tá Manda um beijo e volta Tá Tá bom, mãe Tchau Beijo, tchau Tchau Beijo Ai, ai, gente Eu não tô acreditando nisso Eu não consigo acreditar Que eu vou ficar nessa casa Nessa casa Sozinha Meu Deus Já é que horas? Que horas são agora? Porque já é quase... Já é quase 5 horas 6 horas por aí E já tá quase escurecendo Assim, não tá tanto Mas uma hora vai escurecer E eu não quero dormir aqui em casa, gente Eu juro pra vocês Eu tenho muito medo de ficar sozinha Ai, meu Deus do céu O que eu faço agora? Será que eu ligo pro Léo? Eu não sei Eu tô com medo E aí E aí E aí E aí E aí